Jorge Luiz sofreu um duro golpe na vida. Ele disse apaixonar outra vez. Nunca mais vou amar outra mulher. Nunca. Maria sacrifica um grande sonho para cuidar de sua família. Eu acho que nunca vou me casar, porque eu vou ter que me virar para cuidar dos meus irmãos e do meu pai. Dois corações sofridos, que terão os caminhos cruzados pelo destino. Segundo capítulo de Maria Mercedes, nesta terça, 4 da tarde, no SBT. Ao prender a minha irmã, eu juro que vai se dar mal. Está me ameaçando. O senhor pode pensar o que quiser, mas eu garanto que vai se arrepender. Muito bem. Por ser rebelde e menor de idade, também vai acompanhar sua irmã. As duas vão ser internadas. As duas. Célia. Senhor. Quero as duas no reformatório. Imediatamente. Vamos, tchau. Filha, não devia estar falando assim com o advogado, né? Eu estou desesperada. Isso é horrível para Rosário. Me desculpe, eu estou arrependida. Mas me entenda. Eu não queria gritar. É que... É que... Se me prender no reformatório, vai acabar com toda a minha família. Porque como é que eles vão comer? Lá em casa, eu sou a única que trabalha para manter todo mundo. Por favor, doutor, perdoe a minha filha. Ela não pode me deixar. Eu tenho outros filhos para cuidar. Está bem. Está bem. Mas, da próxima vez, mais cuidado com o que fala. Então, quebra o galho para nós duas, doutor. Não manda a minha irmãzinha para o reformatório, por favor. Eu juro que vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela. Vou ficar de olho nela. Eu posso jurar, doutor, por favor. Doutor, eu prometo que eu vou mudar. Eu cuido dos meus filhos, doutor. Se houver alguma coisa, a culpa foi toda minha. Eu prometo que eu vou mudar. Mas não mande a minha filha Rosário para o reformatório, por favor. Não, meu Deus. Oh, meu Deus. Conheço muito bem as promessas dos bêbados. Nesta noite mesmo, para esquecer o incidente, o senhor vai beber de novo. Não. Com relação à infratoria, não tem solução possível. Esta mocinha cometeu mesmo um delito. Na sua casa, a pessoa mais velha é o senhor. E não tem responsabilidade. Não, eu não quero. Eu não vou fazer nada. Eu não vou deixá-la aí, por favor. Por favor, silêncio. Chega. E agora retire-se. Célia. Faz suas ordens, senhor. Pode levar a mocinha. Não, eu não quero. Não, eu não quero. É o que espera. Não, eu não vou deixar você ir. Não, eu vou deixar você ir para o reformatório. Não, eu não deixa. Não, eu não vou deixar. Por favor. Não, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Não, eu não vou deixar. Você tem que procurar fazer alguma coisa para esquecer. Procure sair mais. Leia uns livros. Não é tão fácil, Ricardo. Não posso tirar da minha cabeça o que aconteceu. Eu vejo a Diana nos meus braços. Sinto ela morrer junto de mim. O último suspiro da vida dela foi junto ao meu peito. Ele amatou o Ricardo. Por que ele fez isso? Pode ficar tranquila, montário. Eu vou tirar você de lá bem depressa. Minha filha, confia na sua irmã. Eu vou tirar você de lá. Eu juro pela nossa mãe morta. Eu juro. Não. Não me deixe ficar aqui, marinha. Eu vou ajudar vocês. Eu prefiro morrer do que passar por isso. Não seja com parto, pai. Não seja dominar pelo sofrimento. Será que você não vê que arrasa mais a gente assim, pai? Leva essa menina daqui. Eu já falei. Não, não, marinha. Não deixe eles me levarem, por favor. Me ajuda. Eu não quero ir. Eu não quero. Calma, marinha. Não, eu não quero. Eu prometo. Eu prometo. Eu vou tirar você de lá. Eu vou tirar você de lá, eu juro. Eu vou tirar. Onde está seu irmão? Saiu faz um tempo. Ele foi para a universidade. Mamãe, o pobrezinho está tão arrasado. Já falou com Santiago? Com esse demônio? Estou tentando me controlar para aguentar tanto sarcasmo. Tomara que ele não magoe meu irmão, porque eu sou capaz de enforcá-lo. Não diga bobagem, Gina. É que eu sinto raiva só de pensar nisso. Ele vai morrer. E quando ele morrer, tudo isso será nosso. Nós temos que ter paciência. Temos que aguentar. Até quando, mamãe? Tenha calma. Se temos sofrido tanto, por que não esperar pacientemente o final? Que já está chegando. Parece até mentira que seja assim. É tão jovem, tão lindo. Por que não se pode negar que o cabelo longo faz ficar mais bonito ainda? Apesar de sua palidez, de sua doença, de estar magro e ter aquelas olheiras. É uma pena mesmo que tenha a alma tão negra. Bom dia, víboras. Por que minha querida tia não subiu para me cumprimentar e nem minha prima? Quem sou eu aqui? Um cachorro ou dono de tudo isso? Nós não quisemos perturbá-lo com o nosso sofrimento. O que aconteceu? O lindo sonho acabou, não é mesmo? E como é que ficou o meu querido primo? Ele está completamente arrasado. Ele a amava muito. A ela ou ao dinheiro do pai dela? Não seja assim tão venenoso. Ele a amava e demais. Cala a boca! Não falei com você. Ai, Santiago. Sinto muito, tia Malvina. Acabaram as suas esperanças e não há mais caminho. Seus filhos e você estão irremediavelmente nas minhas mãos. Por que tinha que perder dinheiro dessa maneira, meu Deus? Escute, entenda uma coisa. Não tem outro caminho. Só tem que tentar se recuperar dessa tragédia que aconteceu. Me recuperar? Me diga como. Como? Não deboche, Santiago. Foi muito triste o que aconteceu. Pobre Diana. Tão linda. Parecia um anjo. Tão linda. E além de tudo, com um pai tão rico, não? Isso não interessava ao meu filho. Mas a você sim, não é, Malvina? Eu quero o melhor para ele. E o melhor era uma rica herdeira. E eles? Eles chegaram a se casar? É claro. Puxa. Casado e viúvo no mesmo dia. Coitadinho. Meu filho vai terminar meus estudos e vai conseguir vencer na vida. Não vai precisar do dinheiro do pai da Diana. Enquanto isso, você terá que ficar aqui, Malvina. Fingindo uma paciência e uma bondade que não sente. Minha filha e eu gostamos de você. E Jorge e Luiz também. Gostamos, apesar do seu sarcasmo, das suas crueldades. Porque o consideramos um doente. Desequilibrado. Sentimos pena de você. Não é verdade, querida. Mas é claro que é, mamãe. Mentira. Mentira! As duas estão aqui porque não tem pra onde ir com Jorge e Luiz. Me aturam pra poder ter uma casa e o prestígio do meu, do meu nome, pra dar destaque ao seu fininho inexpressivo. Eu quero que se lembre que estou aqui porque o seu pai, que era irmão do meu marido, nos deu ajuda quando fiquei viúva. Ele tinha a obrigação de fazer isso. E quando seu pai morreu, exigiu que você continuasse nos protegendo. Maldita, maldita, maldita hora em que ele fez isso. Eu estou aqui na sua casa por direito como os meus filhos. E somos seus herdeiros. Seus únicos herdeiros. Não se esqueça. Ninguém, ninguém pode me obrigar a deixar nada no dia em que eu morrer. Se suporto vocês, é por caridade. Nem tanto, querido sobrinho. Só faz isso porque não tem outra saída. E quando morrer, não poderá me deixar de lado. Tenho documentos, entende? Documentos. Que documentos? Que documentos? Tudo no seu devido tempo. Não tem. Mentira. Isso é uma invenção nojenta pra me enganar. Não tem nada. Tenha certeza de uma coisa. Nem eu, nem meus filhos. Sairemos desta casa que considero minha. Saiba que o único dono de tudo sou eu. No dia em que você morrer, o que é seu será nosso. E tenha certeza. Que não vamos sair desta casa. Mesmo que queira. Porque ela também é minha. 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 Espera um pouquinho. Bom dia, Mercedes. Que surpresa. Pode entrar. Como é que você vai resolver o problema da Rosário? Eu tenho que tirar ela do reformatório de qualquer jeito. E seu pai, o que é que ele falou? Meu pai chora muito e se lamenta. Mas está na cara que hoje ele vai chegar bêbado, como sempre. Ele acha que a bebida resolve tudo. É que o seu Manuel não tem força de vontade. É, mas a culpa não é dele, noninha. Ah, não? Mas então de quem é? Eu acho que é da vida. Do destino. Ah, é claro, Mercedes. Os bêbados culpam sempre alguém, alguma coisa. É, mas... Meu pai era maravilhoso. É, era. Agora você falou. Mas se transformou num pau d'água. Puxa com quatro filhos. Em vez de olhar para o futuro... Se agarra na bebida. Deus não pode perdoar isso, Mercedes. Se não fosse você, o que seria dos seus irmãos? Ah, eu sei lá o que seria. Ah, isso não é justo. Você tem que trabalhar fazendo de tudo para mantê-los. E no dia que você casar, que farão? O que será deles? Não. Eu acho que nunca vou me casar, noninha. Porque eu vou ter que me virar para cuidar dos meus irmãos e do meu pai. Tá bom. Mas eu vim aqui para... Eu trouxe os recibos do aluguel. O senhorinho mandou trazer para você, sabe? É que já devem vários meses. Olha, tem que pagar pelo menos dois. Eu já juntei para pagar quase um mês. Quando eu completar, eu vou pagar na portaria, tá? Tá bem. Eu espero que seja logo. Mas não precisa se preocupar. Minha filha, eu tenho tanta pena de você. Tão menina e com...